Agora um absurdo, um verdadeiro absurdo, uma tentativa de duplo assassinato dentro de um presídio. Foi no Pejalbe, no Complexo Prisional do Curado. Um detento com uma arma de fogo tentou matar dois presos. Veja aí. O crime foi no presídio, juiz Antônio Luiz Lins de Barros, o Pejalbe, um dos três que integram o Complexo do Curado, na Zona Oeste do Recife. Os agentes penitenciários não estavam autorizados a gravar entrevista, mas é passaram para a nossa equipe de reportagem os detalhes de como tudo aconteceu. Eles disseram que os dois detentos foram surpreendidos pelo comparsa no pavilhão H. O suspeito estava armado e efetuou os disparos. José Henrique da Silva foi atingido no braço e Ian Lucas Silva Branco foi baleado de raspão na cabeça. Os dois foram socorridos para o Hospital Otávio de Freitas. Segundo as investigações, o motivo do crime teria sido um desentendimento entre grupos rivais. Os agentes realizaram buscas no presídio. Em pouco tempo, eles identificaram o suspeito e também apreenderam a arma. José Diego Ramos da Silva, conhecido como Deco, de 23 anos, foi detido e conduzido até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Isso é uma vergonha, né? Isso é, de fato, passar um recibo de incompetência, de má prestação de serviço, de péssima vigilância. Um verdadeiro absurdo. Se admitir o que vem acontecendo não é de hoje. Preso está com arma de fogo dentro de cadeia, fazendo vigilância de pavilhão, ameaçando outros presos. Como se falar em recuperação e ressocialização dentro de uma bagunça como essa, minha gente? O José Diego Ramos da Silva foi autuado por tentativa de homicídio. O José Henrique está em atendimento ainda no Hospital Otávio de Freitas e o Ian Lucas já recebeu alta da unidade.